Olá, consultorias! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no meio do dia para te trazer conhecimento, para te trazer informação, aprendizados para que você possa aplicar na sua carreira como consultor, como RT, como gestor de UAN, enfim, não importa a área que você atue, mas sim o quanto que você domina dessa área para fazer um trabalho de excelência, trazer resultados aí no local onde você trabalha e onde os seus clientes estão, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu ver quem está aqui comigo. Caroline, Fabiana, Fabiane Jr., Lu, Marina, Val, Mônica, Delícias da Biula, Vani, Juliane, Luanzinho, Elisandra, Wilker, Soraya, tudo bem com vocês? Tenha um ótimo dia, eu espero que vocês tenham tido uma semana incrível e que o final de semana seja maravilhoso aí para vocês também. Olá, Karina, Pati, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom almoço, né? Esse é o nosso horário de almoço. Não almocei ainda, mas daqui a pouco vamos almoçar por aqui. Quero saber de onde você é, me conta aqui da sua cidade, do seu estado, quero saber onde você está. Jeane, seja bem-vinda. Hoje eu quero responder uma dúvida que eu recebi. Vocês me mandam as perguntas na caixinha aí e o Instagram, às vezes ele deixa eu abri elas aqui, às vezes ele não deixa, né? Mas hoje ele está deixando, é uma dúvida interessante, tem a ver com o assunto que a gente está falando essa semana, tá? Deixa eu abri ela aqui para a gente poder falar sobre isso. ó, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas aqui está assim, ó, como apresentar a proposta para o cliente? Além do conteúdo em si, o material importa? Essa é uma dúvida da Andréia, tá? Olha aí, Belfort Rocha, Guarujá, Natal, que delícia, Campo Mourão, o Brasil inteiro está sempre aqui com a gente. É uma honra poder levar a consultoria para tantos lugares do nosso país. Então vamos falar sobre a questão da proposta. Como apresentar a proposta para o cliente, gente? Tem forma de apresentar a proposta? Tem. Tem que pensar estrategicamente nisso? Tem. É através da proposta que a gente vai esclarecer para o cliente as dúvidas que ele possa ainda ter sobre o nosso processo, sobre o nosso serviço. E conseguir fechar o contrato? Sim. Então a proposta é super importante, ela tem que sim ser bem pensada, ela tem que sim ser bem apresentada e você tem que saber, em cima da sua proposta, negociar, discutir, chegar num acordo com o cliente. Por quê? Porque o contrato, ele é um acordo que vem da proposta, que é uma sugestão de um processo. Então quando eu faço uma proposta para alguém, eu estou sugerindo para ele serviços que vão trazer as soluções que ele precisa. Então ao montar essa proposta, eu tenho que sim pensar estrategicamente no negócio do meu cliente, mas também eu preciso apresentar essa proposta estrategicamente para eu fechar esse contrato. Então essa proposta tem que ser interessante tanto para ele quanto para mim. Não só na questão da forma como o serviço vai ser realizado, não só na questão de valores, mas que tudo isso junto seja interessante e vantajoso tanto para ele quanto para mim. Eu vou realizar o serviço e isso vai ser interessante para mim e ele vai ter os resultados do meu trabalho e isso vai ser interessante para ele. A proposta, gente, ela tem várias informações. ela tem dados, tanto de você como do seu cliente, ela tem um resumo de como vai ser a realização desse serviço, cronogramas, prazos e também tem a questão da precificação, o valor desse serviço. Além, é claro, ter sugestões, porque nós estamos sugerindo um processo de forma de pagamento, tá? Então resumindo, a proposta tem que ter essas informações, o cliente tem que entender qual serviço está oferecendo, qual vai ser o prazo da entrega desse serviço, quais resultados ele vai ter, né? Com esse serviço é importante também falar. Ele precisa entender qual que é o valor e como que ele pode pagar esse valor, tá? Então resumindo aqui, esses são pontos excelente importantes para uma proposta, tá? E aí a gente apresenta essa proposta para o cliente, para que ele entenda, então, como tudo isso vai acontecer, para que ele tire todas as dúvidas dele com a gente. Nem sempre o cliente já passou por um processo de consultoria, então ele não tem muita noção de como funciona uma consultoria. Somos nós que vamos trazer essas informações para ele, esclarecer, tirar as dúvidas e aí fechar, então, esse contrato, tá? Então sim, tem que pensar nessa proposta e sim, tem que pensar no material, nessa apresentação, né? Dessa proposta, no sentido visual mesmo. É legal que você tenha uma logo, é legal que você tenha um papel timbrado, porque isso passa até credibilidade, né? De ser um negócio mesmo, funcionando e atendendo esse cliente, né? Quando a gente vai no médico, por exemplo, ele tem lá o papel timbrado dele, onde ele faz a receita, que tem, né? A logo dele, que tem o endereço da clínica dele, né? Então a gente entende que é um negócio, ele não faz, ele arranca uma folha de um caderno e passa a receita para você numa folha de caderno, numa folha de sulfite que ele tira da impressora, né? Ele tem um bloco ali de anotações que tem todas as informações ali, visualmente falando, a logo, os serviços que ele faz, o nome da clínica, então acaba que isso passa uma credibilidade para nós. Então é interessante sim que você tenha um papel timbrado. Gente, isso é uma coisa muito simples de fazer, existem programas e aplicativos de computador que você consegue pensar aí na sua identidade visual, mas é importante sim se preocupar com o material, tanto com o cartão, como o folder, como o seu papel timbrado da sua proposta, né? Tudo isso, como eu disse, traz seriedade, traz credibilidade para o seu trabalho. Gente, essa identidade visual conta muito, né? Vocês que nos seguem aqui percebem que a gente tem uma identidade visual, só que nesse cenário, vocês estão vendo a minha identidade visual três vezes aqui, né? No livro, aqui nesse enfeitinho e a maçãzinha verde aqui, só que a minha cor é laranja e verde, tem elementos de laranja e verde o tempo todo no meu cenário, ou o meu cenário sempre vai remeter a algo relacionado a alimento. Na minha camiseta, eu também estou com a minha logo hoje. Então, assim, identidade visual é muito importante, isso gera conexão. Quando vocês veem algo laranja com verde, vocês podem se lembrar de mim, não vou dizer que vocês vão lembrar sempre, mas podem se lembrar de mim. Então, isso traz uma conexão, né? E é importante que você tenha a sua identidade para que os seus clientes se conectem com você, né? E que ela seja visível e que seja uma identificação muito fácil. Sempre que eu tenho contato com você, eu tenho contato com essa sua identidade, tá? Então, tem que pensar, sim, nessa questão visual, tá? O material é importante, sim, mas voltando a falar da proposta, não adianta ter um papel timbrado maravilhoso se fazer a proposta e fazer a proposta errada, gente. Porque a identidade visual, ela potencializa, ela vai contribuir positivamente para isso, mas ela não vai resolver a questão, né? Não adianta ter um papel timbrado maravilhoso e minha proposta ser mal feita. Minha proposta não ter as informações que o meu cliente precisa. Se eu não sei fazer uma proposta, se eu não sei descrever o que é necessário, se eu não sei apresentar para o meu cliente o processo e o valor do processo, as formas de pagamento. Então, isso eu tenho que saber fazer, tá? Eu tenho que saber elaborar a proposta corretamente. A apresentação da proposta também é super importante, né? Vai contribuir para a explicação disso que está na proposta. E os elementos visuais passam essa seriedade, essa credibilidade de que o seu cliente está com o profissional mesmo, não está com qualquer pessoa, né? Está com uma pessoa que sabe o que está fazendo, que tem capacidade ali para atendê-lo, tá? Então, tem que se preocupar, sim. Só que a questão é, você sabe elaborar uma proposta? Minha pergunta para você agora é, se um cliente entrar em contato com você hoje, interessado no seu serviço, você sabe precificar o serviço que ele quer, montar a proposta e apresentar para ele essa proposta hoje? Se surgiu uma oportunidade de uma consultoria para você agora, você está preparado para fazer essa proposta, para fazer os cálculos de precificação, saber apresentar essa proposta para o cliente e fechar esse contrato? Porque não é porque o cliente tem interesse que ele vai fechar o contrato. Existem estratégias aqui, justamente no seu momento de abordagem, para você apresentar seus valores e convencê-lo, então, de que você é a solução que ele precisa para o negócio dele. Você sabe fazer isso? Se você não sabe, gente, é algo que precisa estudar, tá, gente? Precisa se capacitar nessa área. Não adianta você querer ser consultor, estudar de boas práticas, estudar a legislação, se você não sabe fechar contrato. Esse é um conhecimento que a gente tem que ter. A gente gostando disso ou não, tá, gente? A gente nem sempre vai fazer tudo o que a gente gosta. Mas se eu quero entrar na cozinha do cliente e fazer um trabalho ali dentro, eu preciso estudar e me capacitar para essa etapa do fechamento de contrato.